Foi preso um militar reformado suspeito de matar o Erzo Genro quando ele chegava para trabalhar no escritório na região central de Ipatinga. De acordo com a Polícia Civil, a motivação está ligada à disputa da guarda do filho da vítima que está morando com a mãe. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira conversaram com o delegado Marcelo Marinho e vão contar algumas informações e até atualização sobre as investigações. Pode nos falar sobre isso, Gisele? Então, Nico, ontem no Balanço Geral, a gente falou sobre o assassinato do advogado Anderson Ferreira, de 37 anos. Ele foi assassinado no centro de Ipatinga. Só que este caso, Nico, ele teve um novo desdobramento. Ontem, durante o registro da ocorrência, foi falado que a motivação do crime, segundo o suspeito que foi preso pelo homicídio, seria agressões que a filha dele teria sofrido por parte deste advogado assassinato. Porém, durante as investigações, a Polícia Civil desvendou outras situações, levantou outras possibilidades. E durante essa investigação também, o suspeito, o homem de 66 anos, foi ouvido. Eu vou conversar agora com o delegado de homicídios que está à frente do caso, Dr. Marcelo Marinho. Dr. Marcelo, boa tarde. O que que já se sabe realmente, qual que seria a motivação deste homicídio do Anderson? Muito bem. O que a Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídio de Ipatinga, apurou até o momento, é que é um crime de ódio motivado por uma desavença doméstica em torno da guarda e da visitação de um menor de 9 anos de idade, que é filho da vítima, filho do Anderson, com a ex-mulher dele, que é filha do autor. Então, essa criança, em 2020, quando houve a separação do casal, ela sai de Ipatinga com a mãe e vai morar com o avô, juntamente com a mãe, também lá em Joinville, em Santa Catarina. E, desde então, o advogado Anderson vinha lutando para ter direito a exercer a paternidade, visitar o filho, ter contato com o filho, e sofrendo alienação parental, sofrendo aquela resistência por parte, tanto da ex-mulher, quanto do atual detento, que é o sogro dele, o autor do crime, no sentido de tentar impedir esse contato direto. Ele estava limitado a contatos via videoconferência, pelo celular. Lamentavelmente, ele, durante esses dois anos de luta pela guarda e visitação do filho dele, ele pediu uma medida protetiva contra o autor, alegando que havia sido ameaçado, e foi, realmente, no sentido de que ele desistisse da guarda, desistisse da visitação, ficasse longe do filho, né? E ele registra isso na justiça, pede uma medida protetiva de distanciamento, para impedir a aproximação do sogro, e para que o sogro não mantivesse qualquer contato com ele. Doutor Marcelo, seria um crime premeditado? Sem dúvida, um crime premeditado. Por quê? Por conta dos antecedentes, por conta da filmagem que nós temos, né? Que, inclusive, vai ser objeto de perícia, essa filmagem. Análise de registros audiovisuais, vai virar um laudo pericial. E, nessas imagens, é possível, perfeitamente, a gente constatar que o autor, ao contrário do que ele diz, né? Que ele inventou uma versão de que teria ido comprar passagem na rodoviária e, na volta, por coincidência, passou na rua do escritório do Anderson, e, por coincidência, encontrou com o Anderson. Ao contrário do que ele falou ontem, nas declarações dele, as imagens são muito claras e mostrar que ele estava ali fazendo uma emboscada. Ele estava esperando o advogado Anderson chegar no seu escritório, sabia onde era o escritório da vítima, e estava ali a uma distância segura para que não fosse imediatamente visualizado, de forma a conseguir surpreender a sua vítima, como efetivamente o fez. E a vítima não teve chance nenhuma, inclusive, tentou correr, lamentavelmente, até os sapatos ela perdeu na corrida, que caiu ao solo e foi executada com vários tiros na cabeça. Em um primeiro momento, ele chegou a falar sobre que o Anderson agredia a filha dele. Esta informação se sustentou durante o depoimento dele? O que a polícia desdobrou sobre isso? Não há nenhum registro em ocorrência policial do Estado de Minas Gerais de violência doméstica familiar dessa mulher em face, do Anderson em face dessa mulher. Não há nenhum registro. Eles foram casados durante 10 anos, estiveram junto durante 10 anos, e durante 10 anos, que é um tempo muito longo, não houve nenhum registro, nenhum evento oficializado que autorizasse esse entendimento de que havia violência doméstica familiar. O que há são registros feitos pelo próprio autor, e não pela filha dele, na cidade de Joinville, afirmando lá em Joinville que a filha teria sofrido violência doméstica familiar aqui em Patinga. O que é, no mínimo, estranho. Porque, se fosse, por exemplo, na minha delegacia, ninguém registraria um fato dessa natureza, dizendo que lá em Joinville alguém sofreu violência doméstica familiar, simplesmente porque não é o local de competência para a apuração e para o processo de um crime praticado em outro estado. Então, teria que ser registrado no estado em que aconteceu isso. E, na verdade, ele foi lá e conseguiu fazer esse registro, de forma surpreendente, e, inclusive, até o fato de ser ele o autor do registro e não ela, nos dá a entender que isso era um estratagema para futuramente usar esse documento público como argumento perante o Tribunal do Júri, no sentido de conseguir aí o reconhecimento de homicídio privilegiado. E aí, o homicídio privilegiado, a gente sabe que a pena pode ser bastante reduzida, chegar até a quatro anos de prisão. Obrigada, doutor Marcelo. O Nico, a Polícia Civil de Patinga tem até dez dias para concluir o inquérito policial. O homem, de 66 anos, ele se encontra detido no batalhão da Polícia Militar daqui de Patinga. Eu volto com você aí nos estúdios. Obrigado, Gisele. Obrigado também ao delegado, que é quem está presidindo o inquérito, né? A pessoa mais habilitada para falar nesse momento. Ele, então, já tem acesso às imagens, já tem a versão do autor, o autor é confesso, não só confesso pelas imagens, mas ele próprio admitiu isso, foi preso em seguida. Então, ele foi ouvido tão logo aconteceu o crime, né? Ou seja, ali naquele flagrário, né? Ainda no flagrante foi ouvido. As versões, elas são equiparadas. Ele fala uma coisa e aí o delegado vai confrontando, de acordo com o estudo, com a expertise dele, né? Com o tirocínio policial. A princípio, havia uma fala de que era em razão de alguma desavença relacionada à agressão que a filha do autor estaria sofrendo por parte da vítima. Agora, o delegado, então, ele descarta essa possibilidade e coloca essa situação aí como plano de fundo, que é a questão da discussão da guarda da criança, neto do autor e filho da vítima. É a situação que fica essa criança, né? Quando cresce, né? Quando alguém pergunta pelo pai, diz, pai, foi morto. Morto por quem? Por meu avô. Quer dizer, é um embrólio familiar muito grande, né? Uma desavença familiar que causa pavor. Esse crime repercutiu, né? Não só pelas imagens, né? Mas pelas circunstâncias que envolvem o crime. A gente vai acompanhar de perto aqui os desdobramentos disso. Agradeço aí a Gisele Ferreira por... Olha, o momento de execução, né, já. Ainda já cai, perde o sapato, aí tenta se esquivar, mas... Virou uma presa, né? Como se fosse uma presa, né? É como se fosse uma presa. Foi para o abate. Aqui é o momento de execução. Essa imagem que você colocou aqui, Jarão? Aqui, ó. Parece que ele tá fotografando, né? Ou filmando. Depois o telefone caiu com o solo. Aí você mostra... Tem uma imagem que você mostra o momento. Parece que é o momento que saca a arma, né? É, e o advogado... O delegado falou a questão da emboscada, né? Que pode configurar se ficar confirmado realmente que estava ali naquele local, sabendo onde era o escritório da vítima, já à espreita, né? Se ficar provado isso, vai ensejar a qualificadora da emboscada. Que coisa, né?